Tem uma coisa que presta pra pessoa assistir? Não tem jeito não, não precisa da pessoa com essa Ah, meu Deus! Ih, já veio aqui, mano! Eu quero dormir, mas o leite tá fazendo calor Aí sai de pé, não! Tem, tem que estar bom! Não, muito não! Será que tá bom? Vai procurar! Filme bom! Agora a internet que tá ruim! Tem jeito não! Minha coisa, é esse que você diz que é bom! Eu não sei o que é! Tem um lá no cantinho da cão, já pegou ele? Eu quero saber se tá bom mesmo! Eu vou lá, eu quero saber se tá bom mesmo, agora! Você tá bebendo só, se tu não tá pegando! Oxi! Será que é que é que é que é que é minha? É não é possível fazer isso não, Janinha! O seu tava bom, ele tá com as tuas outras! Tem um ventilador que presta, velho! Tu não tá sabendo, velho! Eu vou dormir no calor, então, e você também! Você vai achar um que presta! Eu vou começar! Só procurar nada desse homem! E eu não vou sair daqui agora não! Olha, Janinha! Janinha! Só aqui é dois agora! De novo, deixa eu assistir minhas coisas, velho! Vai, vai, vai! Taca fogo com esse bicho aqui agora! Taca fogo! E fica no calor! Oxi! Meu Deus do céu! Não, eu tenho um negócio melhor para fazer! Qual é esse negócio que tem? Você vai mandar consertar todos eles! Ah, meu Deus! E é hoje! Eu não vou dormir no calor não! É isso mesmo! E é logo! Oxi! Vai melhorar aí, irmão! Não, dá para ir lá! Bota aqui! Arruma aqui! Arruma aqui! Arruma aqui! Vai, vai, vai! Cheio! Você não vai conseguir levar não! Se você consegue, né? Só que eu só sei que eu quero eles consertados! Eu tenho que jogar no mar tanto assim dentro da louca! E depois domina o calor! Não! Não é justo não! Conserta tudinho! Mande você dar um dois atrás! E depois é que... Você pode dar um com eu? Oxi, maria! Você quer dormir no calor ou não quer, né? Não tem que ser uma coisa dessa não! Tem que consertar! Aguarda a louca! Você que vem me ajudar! Eu com o Renan! Você vai ter um coitinho mesmo que ele consertar aqui! Para ficar bom! E volte logo! Que tem que me ajudar! Só você mesmo desse jeito! Não tem jeito não! Ah, maria! Você que gosta de reclamar! Um servicinho desse! Oxi! Eu trabalho muito mais com reclamo! Não é por cima! Qual é essa, amor? Eu quero saber como é que eu vou abrir aqui agora! Não sei como é que eu vou abrir aqui agora! Não sei como é que eu vou abrir aqui não! Não sei como é que eu vou abrir aqui não! Não sei como é que eu vou abrir aqui não! Ei! Sai do meio! Maria Zé! Isso é para doação, é? Que doação! Se for eu quero um! A se dela ela vai me dar um também! Eu não tenho jeito nenhum! Não for chaninha aí! Eu vou dar rapididade para você levar isso aqui! Você não sabe de chaninha aqui não! Vamos dar ajeitar! Ah tá! Vai morrer no calor hoje! Sai do meio, Mariana! Deixa ele passar! Sai do meio! Olha lá! Nem um ventilador nem um presta! Pô! Oxe! Eu estou tolava, eu tomo meu café! Ih! É assim! Até que enfim vai dar certo! Eu saí com uma raiva medonha, mas... Tudo deu certo! Eu era novinho! Arrumei e troquei nos outros! Eu sou o que vai matar a vida! Eu sou o que vai matar a vida! Boa chaninha! Vem cá chaninha! Vamos! Olha! Novinho! Enquanto o caban estava lá com a bandeira para ajeitar... Quando ele estava ajeitando uma coisa lá... Eu estava ali olhando esse bicho aqui! E aí? Que negócio foi assim? Eu ganhei um papo! Entendi! Lá ganhei um cabanho um papo! Troquei uma vida! E tudo isso aqui? Sim! Mas será que é o ventilador? Não! Vem aqui rapaz! Isso aqui tem vento até umas horas! Vai voar nós da cama! Me dê uma inscrição lá no giro! Vai! Pega lá! Pega que você vai te comer! Poxa! Isso é a mesma coisa! Sai de perto e você vai ver o vento aqui! Vai voar agora! Eu vou apagar! Poxa! Poxa! Coitada aí não? Cadê? Cadê o vento? Cadê o vento? Não sei uma coisa! Você não fez negócio nenhum! Você não fez negócio nenhum! Negócio nenhum! Eu quero me ouvir o calor de volta! Eu pensei que eu fiz... Ah! Eu não quero nem saber! Eu não quero nem saber! Eu não vou dormir no calor não! Como é que tu faz um negócio desse né? Tu não me testou esse entrador? Não! Janinha! Eu confio em nele! Ah! Tu confiou nele? Eu tô vendo o cara! Ele tem um bicho novo! Aí tu diz que é esperto! Esperto com ele rapaz! Poxa! Poxa! Vai continuar dormindo no calor! Vai levar agora lá! Não! Não adianta não! Não adianta não! Foi você! Você vai comprar por seu dinheiro! Tem nada rapaz! Não vai conseguir nada! O cara foi um esperto com ele! Tchau! 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 Tchau!